E aí turma boa, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Estamos por cá, nas nossas regiões, dando uma voltinha nos curadores de fumo. Olha pra cá, que esbola de fumo boa aqui, ó. Como eu já frisei em outro vídeo, esse ano não é ano de quantidade, e sim de qualidade. Não é verdade? Olha pra cá, ó. Alô turma boa da Noel da Cató, a original. Olha, isso aqui é a prova viva do que o potássio, ela ajuda muito na lavoura do fumo, certo? Olha, uma adubação bem concentrada, uma adubação bem feita, ela fica desse maneira aqui, ó. O fumo fica nesse estilo, não é verdade? Isso se chama adubação de qualidade, e também uma curação. Se você pegar o fumo e não estiver virando ele todos os dias, ah, porque é domingo, eu não vou virar o fumo. Ele já muda a qualidade, ele já perde aquele brilho da pele dele, não é verdade? Alô Netinho, agrocomercial e madeireira pastora, lá em Cana Ficha do Cipriano. Estamos juntos e misturados, certo? A galera boa também da Solar, AP Solar, energia solar de qualidade. São parceiros do canal Arte e a Vida da Roça. E também nós temos novidade, viu? Elite Segurança Residencial, é isso mesmo. Se você quer proteger a sua residência com o melhor sistema de câmeras e monitoramento, tente em contato com a gente. Logo, logo a gente vai estar divulgando a loja para vocês, certo? A top de verdade, olha para cá, ó. Bolas de fumo assim, ó, enroladas, certo? Sem nem um pingo de mel. O mel que está caindo aqui é dela, certo? Um fumo bonito, um fumo bem trabalhado, bem zelado, certo? É isso aí, bora Messias, lá no Maranhão. Um forte abraço, Messias e família. Um forte abraço, Neguéi. Estamos por cá, na nossa querida Alagoas, na nossa região, certo? Mostrando para a turma boa aqui que isso aqui é a nossa cultura, né? Nossa tradição, é fumo. Fumo de rolo. O fumo mais famoso do Brasil é o fumo de rolo da nossa querida Arapiraca. Cuida, cuida. Olha para cá, mais outra quantidade de bola de fumo aqui, ó. Vocês podem prestar atenção do início ao fim do vídeo, que o fumo é uma qualidade só, certo? Deixar um forte abraço para o meu amigo Givanildo Vieira, feijoada e cia na tabela. Top de verdade. Quer almoçar com qualidade de café da manhã maroto? É lá, a L115, próximo ao tribo de Craibas. Cuida, cuida, que aqui, ó. Estão vendo aí, turma boa. As bolas de fumo arrumadas de verdade. Seu veículo em boas mãos é bravo, proteção veicular, melhor que há. Olha para cá, ó. Olha a qualidade do fumo, certo? Qualidade do fumo. Bora, Bruno. Lá na Cató, o seu Noel da Cató, toda essa turma boa que assiste o nosso trabalho. Meu amigo Luiz, lá no Curral do Gado. O Luiz é uma potência. Comprador de gado e vendedor. Gente boa, nosso amigo Luiz. Certo? Nosso amigo Luiz. Nós estamos mostrando para vocês aqui essas bolinhas de fumo aqui em torno de 65, 60 e poucos bolas, salvo me engano. Eu contei, mas já me esqueci, certo? Olha para cá, ó. Esse é o canal Artear Vida na Roça, mostrando para vocês as nossas culturas, nossas tradições. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo trabalho, certo? Isso aqui é um pequeno vídeo mostrando para vocês as nossas culturas, né? Fumo, fumo de rolo. A mercadoria era o ouro negro, o ouro negro de Arapiraca. Arapiraca já foi destacado até em músicas de Luiz Gonzaga, como a capital brasileira do fumo, certo? Fumo de rolo, fumo de Arapiraca. Eita, rapaz, é diferente. Na voz do meu amigo Chambinho, do Acordeon, que foi o personagem que fez o filme Luiz Gonzaga, certo? Chambinho, esses dias, estava cantando uma música em homenagem ao fumo de rolo de Arapiraca. Estava em live, eu conversei com ele através do Instagram. Ele ainda cantou uma música em homenagem ao fumo de rolo de Arapiraca. Está lá no nosso Instagram, arte e a vida na roça. Beleza, turma, boa. Cuida, qualidade é assim, ó. Chama na bota e puxa no rabo de boi. Chama.